Oi, crianças! Essa é mais uma EBD na TV. Antes da história de cantar a nossa música, vamos fazer oração, conversar com o Papai do Céu? Juntem as mãozinhas, fechem os olhinhos e vamos conversar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada por mais esse domingo. Te agradecemos porque podemos aprender da sua palavra. Em nome de Jesus, amém! Então vamos cantar o hit da EBD, que é Três Palavrinhas. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Tralalalalalalalalala, duas palavrinhas só, eu aprendi de cor, Jesus salvou. Tralalalalalalala, uma palavrinha só, eu aprendi de cor, Ressuscitou. Jesus Cristo é o nosso salvador, Jesus Cristo é o nosso salvador. Crianças, vocês lembram que a Tia Rose contou uma história? Que Jesus foi lá no templo, que antigamente eles viajavam, iam de jumentinho até a igreja, porque eles moravam muito longe. E Jesus foi com Maria e José lá para o templo, porque é um lugar muito bom. Você não gosta de ir para a igreja também? Eu gosto de ir para a igreja. Agora a gente está ficando meio longe, mas a gente continua aprendendo a palavra de Deus, ouvindo as historinhas, não é? E assistindo o culto de casa, para quem precisa ficar em casa, não é? E aí, lá no templo, as pessoas estudavam a palavra, adoravam a Deus. E nos dias de hoje, nós também, né? Nós íamos, antes da pandemia, a gente ia na igreja, cantava musiquinha, se encontrava com os amigos. Porque a igreja é a casa de Deus. É onde a gente aprende mais da palavra, a gente estuda a Bíblia, conversa com Deus com a oração. E é um lugar maravilhoso, não é? E vocês, não gostam de ir para a igreja? Eu gosto muito de ir para a igreja, porque encontro todos os meus amigos que têm a mesma fé que eu. Acreditam em Cristo, igual eu. E aí, nós vamos à igreja, aprendemos a palavra e estudamos também. Vocês lembram que a gente sempre tem um versículo? O versículo que a gente decora. O versículo da lição de hoje, está lá em 1ª João, capítulo 4, versículo 6. É a primeira parte do versículo. Nós somos de Deus. Então, a gente precisa lembrar que nós somos de Deus, nós somos filhos dele. E temos que ficar felizes, porque Jesus nos salvou. E em casa, a gente vai estudar junto com o papai e com a mamãe, vai estudar a Bíblia durante a semana. E também vai fazer que nem o João e a Maria, fazendo oração. Que aí a gente fecha os olhinhos, fica bem quietinho, pode ajoelhar também, se quiser. E aí a gente conversa com Deus. Porque Deus precisa saber das coisas que a gente tem no nosso coração. E também, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente precisa pedir perdão, né? Então, lembrem, a casa de Deus é o melhor lugar para a gente estar. No momento, a gente está em casa. Mas depois a gente vai poder se encontrar de novo e aprender ainda mais da palavra de Deus. Então, crianças, para encerrar, vamos fazer uma outra oração. Então, juntem as mãozinhas, fechem os olhinhos e vamos conversar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada por mais esse domingo. E obrigada porque a gente pode aprender da sua palavra. E que a gente consiga sempre crescer. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Até domingo que vem.